Olá senhoras e senhores, aqui é o Saipus. No vídeo do Naruto, muitas pessoas pediram por um combo do One Piece, então aqui nós temos o Luffy. Olha, ele tá completíssimo, ele tem até o chapéu, porque a gente tem o level ship aqui dentro. Nós temos aqui o Amateris fazendo o vermelho, o amarelo dele. Pra parte borrachenta do corpo dele, nós temos aqui o Sting, ó, que vai fazer todo o Gomu Gomu no pistol aqui. E por último, a ponta que é o triunfo deste combo, a ponta Operate Dash. Por quê? Porque ela é OP de One Piece. Tá aqui, ó, é o Bey do Luffy que vai lutar aqui no nosso Saipus Bey Station, que a gente não anda utilizando em alguns vídeos. Então aqui, ó, nosso Station personalizado pro Bey do Luffy hoje. E agora vocês colocam aí nos comentários que vocês querem também, se quer um Bey do Todoroki, quer um Bey do Deku, quer colocar o do Beliouros, fala aí as peças que a gente vai fazendo aqui. Então deixa o seu like inscrito e tudo mais, e let it win. E aí, três vezes um let it win. Muito bem, já que o Luffy é dos mares, vamos mandar aqui a Draciel, né? A Draciel é dos mares, é de gelo, é azul. Tá aí o Luffy, gente, vermelho, amarelo e com a ponta OP de One Piece, olha só. Vamos começando aqui com o Bey Clássico, tirando aí, ó, tirou todo o giro dele. A gente vai mandando aqui os próximos oponentes, tá aqui no nosso lançador. E três vezes um let it win. Lá vai ele. Vamos lá. Agora vamos mandando mais um Bey, a gente tem aqui o Flash Dragon, o Flash Dragon, duplo zero, o Netsu. A gente tá aqui no nosso Bey, esteja personalizado. E ele tá atirando ali, esse inimigo do Octa. Olha só, gente, o barulho que faz as escamas ao redor dele. Olha só, muito bem, muito bem. Olha, gente, olha só como ele vai batendo. Finalmente tirou a energia do Octa. O nosso combo hoje, ele tá muito anti-reclosão porque ele tá com level chip. Nem tirou matérias, ele é forte. Você tem ali, mola com um dash. E agora lá vem, ó, ó o Ragnarok. Olha só isso, gente. E agora vem o Revolve. O Operate ali tá um pouco meio doido. Enquanto o Ragnarok tá ficando bem. Gente, escuta. Vai quebrar. Vai quebrar as escamas do Materials. E aponta o Operate de One Piece. Vai batendo, olha aí. Vai insistindo. Caramba, Garuki. Caramba, Garuki. De novo. Olha o ângulo. Vai, bate outra vez. Vai, será que ele cai? Será que ele cai? Chega no fim. Olha só, gente. O Operate não é só modo saltador. Mas a gente pode colocar nele também, viu? Eu vou equipar esse modo. Equipei modo saltador nele. Vou mandar um combo que a gente não vê aqui. Aliás, ó. Tem um tempão que esse Shelter Hagel usa um luto aqui no canal. E agora ela vem. Olha só, gente. A mudança que a Ponta Operate faz. Ele não salta tanto. Deve ser pelo peso disso de Forge Sting. E na verdade tá até mais sentado. Bem curioso. Tá enfrentando esse Shelter Hagelos. Muito tempo que esse Shelter Hagel usa um luto aqui no canal. Aliás, tem muita peça aqui no canal que eu não tenho. Por exemplo, Ponta Tower eu não tenho. Como vocês quiserem ver aqui no canal, gente. É só vocês falarem. Basta a gente ter as peças. Vamos lá, tem o Zulary. Aí. Zulary Dragon. Vem. Opa. Olha só isso. E agora ela vai ele de novo. Aí ele de Flare Dragon. Olha aí. Vermelhíssimo. E amarelo, gente. A gente tá aqui com diversos combos. A gente já fez o Goku. A gente já fez o Naruto. Você coloca aí nos comentários. Que a gente tem as peças. Vamos ser interessante pro pessoal. A gente vai trazendo. Olha aí. E vai conseguindo tirar aí. Tira o equilíbrio da Ponta Plant. As bolinhas. Vamos lá. Olha, gente. A gente aqui conseguiu. Mas foi por pouco, viu? Colocamos aqui no lançador. Vamos mandando aqui. Agora, olha só. Lorde Spriggan. Lorde Spriggan tá aqui. Opa. Já vem dentro do loop. Opa. Foi buraco. Mas voltou. Foi buraco. Mas voltou. Mas agora o Dimension já tá cansado. Vai ganhar Lorde Spriggan o loop. E é isso mesmo? E agora, ixi. Deve ter mudado o equilíbrio da Ponta Operate. Olha só. Não vê onde é que tava. Tá no modo ataque. Ele muda de vez em quando a Ponta Operate e os modos dela. Coloquei aqui. Vamos, saiu. 3, 2, 1. Vai, ele vem. Lá vai. Vamos agora mandar aqui o BXC. Quando a gente tem... Lá vem Pegasus. Lá vem Pegasus. Lá vem ele com sua Ponta Low. E tá lá. Mal de defesa da Ponta Operate. Dash. Olha aí. Vai batendo, vai batendo. Eu acho que ele vai conseguir ativar a cura. Se ele tomar mais dano, essas áreas saírem, ele vai conseguir se curar. Os dois estão lá no meio. Os dois estão lá no meio. Vai virando e vai rodando. Vai rodando Ponta Low. Aí, ó. O Luffy levou o melhor pra cima do Pegasus. Muito bem, muito bem. Vamos pro próximo. Bem, chega aqui o lançador. Vamos agora mandando aqui aquele protótipo. A gente tem esse protótipo do Rage Longinus. Sai só no final do mês. Ainda tem muito tempo atrás de vir. A Luffy tá chegando aí nos próximos episódios. Tá lá. A gente dá aí com esse grau a mais com o Zan dourado. E tá lá com o Destroy Dash. Batalha das Pontas Dash, inclusive. A gente arruma aqui na sua tela. Vamos lutando e o impacto continua vindo. É um atrás do outro. É um atrás do outro. E o protótipo do Rage Longinus vai caindo. Enquanto o Definitivo não vem, a gente vai lutando aqui com o protótipo. Vitória do Luffy. Esse operente, esse operente tá muito bom, gente. Vamos lá, 3, 2, 1, 1. Lá vai o Luffy. Lá vem o L-Drago. Que aqui a gente tem Metal Fight também. Até agora o conjunto de Metal Fight não veio. Que foi o que aconteceu lá nos Correios da China. Vamos lá. O que eu gosto desse L-Drago, aliás, é o metal dourado ao redor dele. A gente precisa de mais E-Colors que tem o metal colorido ao redor. Tem até aquele aí, o Gol. A gente tem o... Ai, meu Deus. Que vem dois naquele... No random booster do Curso de Satã. Mas eles não tem Metal Colorido igual esse L-Drago tem. Eu acho o dele muito mais chave. E 3, 2, 1, 1, 1 e 1. Lá vai. Vem agora, vem agora. Sérios. Sérios. Vamos lá. Sword vem batendo. Falando de personalização, de como de bem. A gente vê aí o nosso, ele tem essa diferença. Porque tem esses adesivos da Corocoro. Aparentemente, a Corocoro não tá mais mandando o adesivo nas revistas. Que é uma pena. É bem legal você poder colocar essas skins a mais no seu bem. E 3, 2, 1, let it rip. Ó. Matéria chegou. Hyperion também. Ó. Que isso, Hyperion? Olha só. Ele foi buraco, mas ele voltou outra vez. Agora Exceed. Agora Exceed já era, gente. Exceed. Foi tentar fazer ali o seu truque. Ficou tentando rodar ali ao redor. Mas olha só como o Perete tá cheio de giro. Olha aí, ó. Luffy agora vai levar essa fácil. Vamos lá. Agora tá batendo no chassi. Pera aí, ó. Não foi. Não foi. Luffy agora levou melhor. Ele tem seus ataques elásticos também. Graças ao disco de Forja Stinger. E agora vem aqui, ó. Virei de Fetnir. Virei de Fetnir. Ele tá no modo normal. Ele tá no modo de absorção de giro. E ele tá lá com o seu Nafim. Vai batendo, vai batendo. Vai tirando o giro. Vamos ver se essas escamas ao redor dele vão conseguindo fazer alguma coisa. Porque não vai dar muito tempo de pegar atrito. E ele vai tentando ali, ó. Vai passando as borrachas ali nos pelinhos dele. A gente tem ali seus parques de picole verde. Muito parecido com o do Belly Valkyrie. Virei batendo. Vamos. E ele consegue. É o Perete contra o Nafim. Perete, Perete. Atenção. Minha nossa. Minha nossa. Mas olha aí, ó. O Free leva na melhor. E a gente volta pro lançador. A gente lança aqui um outro que é do tipo resistência. A gente tem... Opa! Deixa eu arrumar aqui o ângulo no lançador. Sim. Tava pra girar pra esquerda. Vem aí, ó. A gente tem o Cosmo Valkyrie. Vem. Caramba, Luffy. Saiu aqui pela tangente. Vamos mandar ele de novo. Eu não sei mais fraco, como se ele não tivesse saído. E agora ele assumiu o centro. Vamos ver se ele pode esse Cosmo aí. Vai batendo. Vamos, vamos. E turno agora com o seu pratinho. O que é que ele faz? O que é que ele faz? E turno tenta se manter de pé, mas não consegue. Vamos pro próximo Bey. Aqui. Atenção. E três, dois, um. Lendry. A gente vai enfrentar outro ponente que tem a ponta óptica. Aí, ó. Do mesmo jeito que o Matéries é raro, o Ori Shalton também é. Que bom que a Hasbro trouxe ele. E é mais fácil de se obter. Vai batendo aí. Estamos no nosso Bey stage personalizado. A Betinha ainda tá assim com o nosso plano de conseguir mais skins pros nossos stages. E já saiu o buff anti-eclusão do Ori Shalton. Agora vai caindo, gente. Tem o Lad. Tem o Lad. Mas será que ele aguenta o Luffy, ó? Luffy ganhou. Vamos pro próximo. Colocamos aqui um lançador. Atenção. Dessa vez a gente vai mandar aqui. Opa. Vem aqui pro lançador direitinho, parceiro. Que que é isso? Que que é isso? E três, dois, um. Lendry. Aí vai, ó. Odin. Tá em campo. Luffy. Luffy. Minha nossa. Voltou todo acabado pro campo. Vamos dar aqui, ó. Essa vaquinha que você não tivesse saído. Pronto. Minha nossa, gente. Odin deu aquela castigada. Agora, se ele ganhar a partida, eu até entendo. Mas olha só o tanto de força que ele tinha batido antes. Próximo Bey. Sem o Numbusra que vieram as peças Goldie Turbo, ajudaram bastante. A gente tem mais cores aqui no canal. Vamos lá. E três, dois, um. Let it rip. Opa. Vamos voltar ele aqui direito, gente. Vem aqui. Três, dois, um. Let it rip. Isso. Muito bem. Agora o time do Poison Raider. Assim como o Odin. Ele também foi prêmio de Hanon Leia. Mas a gente até agora não tem como definitivo pra ele. Agora, já que tá voltando tanta gente. Legend vs. Park. Quem sabe aí a Takara não traz ele aí de novo. Vamos ver o que ele traz. Vamos ver, ó. Que Poison Raider ganhou. A gente tem o Viper Raider que é a versão da Razor. Próximo agora. Atenção. Atenção. Nós temos o Aquiles. Aquiles que sai que sente plus. E agora vem. Vamos lá. Aqui agora a gente tem o Luffy contra o Iger. Vermelho e azul ali. Precisava também de mais uns pesos coloridos. A gente tem mais coloridos os games também. O material inteiro deles é justamente disso. Vou pegar alguns weights pra a gente deixar colorido pro nosso futuro. Os contos faziam azul, faziam verde. E olha aí, ó. Olha aqueles caindo, gente. Caindo pra uma matérias de Operate. Ponto essa que veio sem parar em tudo quando era tipo de Random Booster. Vamos agora colocar aqui esse que foi famoso, o Final Boss. Opa! Tem que colocar aqui o lançador. É um pouco chato, gente. Eu não vou negar. Porque é um pouco chato você colocar aqui o Genesis. Ele fica caindo. Aqui, vamos. Agora foi. 3, 2, 1, let it rip. Aí. Agora sim. E lá vai. Lá vai. É um problema que foi solucionado nos jogos lançadores. Esse pininho, ele fica afetando o Big Bang Genesis na hora dele cair e tudo mais. Se tenta colocar ele, tá infinito. Acaba sendo desligada pra frente. E ganhou do Big Bang Genesis. Esse aqui, ó. Bom de ganhar dos vilões é o Senhor Luffy. 3, 2, 1, let it rip. Acaba aí ele. E agora nós vamos mandando mais outro. Nós temos aqui, ó. Olha aí, gente. Brave Valkyrie com seu borrachão. Esse aqui, com certeza ele ganha batalha. Mas, ó. Eclodir não vai. Tá de level ship. Tem um deitão forte aí. Tem o Operate Dash. Esse nosso bem. Pra um bem do Luffy. Que é todo elástico. Que é todo flexível. Eclosão você não tem. Essa é uma parte firme. E ele vai conseguindo. Gente, eu não acredito. Ah, bom. Ah, bom. Baby Valkyrie ganhando por sobrevivência. Ganhando por sobrevivência. Vamos aqui. O outro cara que tem o ataque perigoso. Atenção. É o Joker. E o Joker tá aqui. E agora, nossa. Olha o salto que ele deu, gente. Ele pulou aqui em cima. Passinho do Tony Hawk, gente. Passinho do Tony Hawk, Luffy. E agora a gente vai chegando perto dos oponentes finais. Nós temos aqui. Atenção. 3, 2, 1. Let it rip. Olha aí, ó. Vai ser o Imperial Dragon. Nossa, gente. Vai ser Command Dragon. A gente não sabe se ele vai ter essas pontas elétricas ainda no futuro. O que o Dran e o Dragon fizeram. E agora, pra terminar. Vamos mandar o Bey, que é o mob que termina tudo. 3, 2, 1. Let it rip. Olha aí, ó. Vai pro Apocalipse. E agora lá vai. E falando de fim, né. A gente sabe. O anime de One Piece. A gente tem os mangás também. Tem um monte de episódios. Então vamos terminar o fim com o cara que é o fim. Do Apocalipse que traz aí, ó. E o Loopy ganha mais uma. Operate, galera. Operate. Eu nunca imaginei que eu ia usar uma ponta dessas em um combo temático. Mas aqui estamos nós. Com OP de One Piece. E esse Bey não foi eclodido por ninguém dos nossos Bey's aqui na nossa coleção. E agora é com vocês. Vocês comentem aí abaixo que outros personagens, animes, jogos, fazem um Bey do Alok, de alguma skin do Fortnite, do Free Fire. Vocês coloquem aí abaixo. A gente tem das peças e sendo um combo legal, a gente vai trazendo aqui pra vocês. Então deixa o seu like se inscreve tudo mais. Porque se o seu combo sair, você vai ver o vídeo dele. Até a próxima.